O vídeo monitoramento é atividade desenvolvida por um conjunto de equipamentos que capitam imagens e transmitem em tempo real para uma central de monitoramento para serem gerenciadas podendo ser realizado em um local específico ou remotamente através de uma central de monitoramento eletrônico. Balsas, há pouco mais de um mês, tem o sistema instalado no município que apesar de pouco tempo de instalação já vem surtindo grandes efeitos. É, mas a avaliação é bastante positiva, apesar de pouco mais de um mês aí a gente já consegue perceber algumas melhorias, já conseguimos mobilizar nossos agentes de uma forma mais ágil, a partir das câmeras que a gente monitora o trânsito a gente consegue prever ou ver alguma situação que possa gerar um transtorno ou congestionamento ou risco de acidente e já agir imediatamente. Então, isso daí já é perceptível para a gente do departamento. Acredito também que isso vai trazer resultado na redução do número de acidentes visto que um dos focos nossos é isso, é preservar a vida, preservar a integridade do cidadão balsense principalmente por aqueles indivíduos que pecam usando o excesso de velocidade. Então, a gente acredita que isso vai ser um resultado positivo, sim. Mas a gente sabe que esse é o primeiro passo, a gente tem muita coisa a fazer e a gente acredita que com o passar dos dias, esse sistema de monitoramento que a gente implantou na cidade vai trazer um resultado ainda mais marcante para a cidade de Balsas. Atualmente, o vídeo monitoramento é aplicado com as diversas finalidades tanto pela segurança pública ou pela privada detectando remotamente infrações cometidas no trânsito através das câmeras de monitoramento instaladas em 27 determinadas ruas e avenidas da cidade. Justamente, a gente está num processo de refinamento a gente está refinando o sistema, corrigindo as falhas mas a gente já botou para funcionar, mesmo sabendo que existe alguma falha porque ele já traz resultados para a segurança pública ele já traz resultados de melhoramento na agilidade das ocorrências de trânsito e na agilidade também as questões da PM e da Polícia Civil para a questão de investigação e ação coercitiva. Mas a gente, sobre a questão dos radares estão sendo feitas algumas calibragens, alguns melhoramentos nesse momento não está havendo a infração mas é claro, a gente tem que pedir para a população ser parceira do departamento como a gente sempre pediu. O sistema ainda está em fase final de instalação e adequação porém, guardas municipais que atuam no departamento municipal do trânsito após os ajustes poderão autuar os veículos cujas infrações forem flagradas em tempo real através do sistema de câmeras dispensando a abordagem ao condutor. Porque não é o fato de estar ou não gerando multa nesse momento que faz você estar certo ou errado então assim, vamos respeitar a faixa de pedestre, vamos respeitar o limite de velocidade vamos respeitar as direções de conversão a gente pede que essa parceria que a população tem dado ao departamento se mantém, se fortaleça com o passar do tempo isso é importante para a gente porque só a mudança da sociedade vai trazer mudança nos resultados de trânsito na nossa cidade assim como redução do número de acidentes então, sobre essa preocupação, isso não está acontecendo nós estamos no processo de refinamento das programações da calibragem dos equipamentos alguns equipamentos ainda estão sendo feitos novas aferições pelo Inmetro então, tem todo um conjunto de técnicas que tem que ser feitas e aprovadas para que a gente consiga realmente efetivar de maneira completa e aí